O Saldanha MPC vai te passar visão É que se tu chega de boa, vou seguir te catucando Mas se tu paga bala que eu mando papo de malandro Pra me dar é só pagando, só pagando, só pagando, só pagando É que se tu chega de boa, vou seguir te catucando Mas se tu paga uma bala que eu mando papo de malandro O Saldanha MPC vai mandar pra ela Ela quer que eu catucou, ela quer que eu machucu Tô lente na cara dela e chamou ela de puta Ela quer que eu catucou, ela quer que eu machucu Tô lente na cara dela e chamou ela de puta Tô lente na cara dela e chamou ela de puta Puta, 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 puta Tô lente na cara dela e chamou ela de puta Aí mulher, esse é o mano Saldanha, o número da putaria O Saldanha MPC vai te passar visão É que se tu chega de boa, vou seguir te catucando Mas se tu paga bala que eu mando papo de malandro Pra me dar é só pagando É que se tu chega de boa, vou seguir te catucando Mas se paga uma bala que eu mando papo de malandro O Saldanha MPC vai mandar pra ela Ela quer que eu catucou, ela quer que eu machucu Tô lente na cara dela e chamou ela de puta Puta, 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 puta Tô lente na cara dela e chamou ela de puta Aí mulher, esse é o amor do Saldanha, o número da putaria